E olha, a seca histórica no Brasil acende o alerta das autoridades para os níveis dos reservatórios mais afora. E no Piauí não é diferente. A situação no sul e sudoeste do estado é a mais preocupante, tendo em vista o grande número de queimadas e, claro, as altas temperaturas. Vamos acompanhar. A seca, as altas temperaturas e o grande número de queimadas em todo o país preocupam a população em vários sentidos. Esses fatores, inclusive, fomentam questionamentos. Como andam os níveis dos reservatórios hídricos no estado? O forte calor deve ser uma preocupação nesse sentido? Os reservatórios do sudoeste e sudeste, alguns deles, eles estão com o volume bem abaixo, mas é por conta de uma série de fatores, né? A ausência da chuva nessa área, nesse momento. Também houve uma... a chuva no local durante a estação chuvosa ficou abaixo da faixa normal. Pode ter também algum problema estrutural. Quando eu falo estrutural, não é que ela vá romper. É que deve estar saindo água, né? Escapando essa água. Mas, assim, se nós formos considerar o espaço em que ele está colocado, né? Lá no sudoeste e sudeste são os reservatórios com menos quantidade de água no momento. E para os próximos meses tem aí o aumento da radiação, que colabora com a evapotranspiração. E a gente tem essa condição de que eles possam ficar um pouquinho mais abaixo do que o que está sendo observado hoje. Ao todo, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos monitora 28 reservatórios em todo o estado. Destes, os que ficam situados no norte e centro-norte do Piauí estão com a situação normal, com a capacidade de 80% a 90%. Os do sul e sudoeste, no entanto, apresentam uma situação mais agravante. Isso acontece por uma série de fatores, incluindo a forte seca. A gente precisa saber o contexto em que está esse reservatório. Às vezes, os grandes reservatórios, eles estão bem distantes das áreas mais impactadas pela seca. Por exemplo, a Cauã, os grandes reservatórios, em algumas áreas, ele não auxilia a população. Lá, algumas áreas rurais, eles vivem de barreiros, por exemplo. Então, a gente tem que ver esse contexto, né? Se o reservatório está próximo dessa população ou se ele está distante. Dependendo do município, pode não ter, pode estar bem distante, faz falta água, sim. Mas aqueles municípios que têm os grandes reservatórios com quantidade de água, ainda está suficiente para atender a população. O monitoramento da SEMAR para garantir que todos os reservatórios permaneçam com estrutura adequada e com nível de capacidade também é realizado juntamente com a Agência Nacional de Águas, diariamente. E a gente segue acompanhando essa situação toda e diante de qualquer alerta, claro, vamos divulgar aqui dentro do nosso Piauí Noir, e ao longo de toda a programação, a nossa preocupação é realmente com esse abastecimento dessas regiões que são afetadas pela seca. Então, diante de qualquer novidade, você vai ter todos os detalhes aqui dentro do nosso Piauí Noir. Então, vamos lá.